Depois da repercussão daquele caso do menininho de dois anos abandonado em uma rua lá de Itajaí, a mãe do garoto procurou a nossa equipe para contar a versão dela da história e os motivos que a levou a afastar do próprio filho. Ela chegou a ser ameaçada e você vai acompanhar essa entrevista e vai ser agora. Por trás da sombra dessa mulher, existe uma história que chocou a região de Itajaí nos últimos dias. Ela é a mãe do menininho de dois anos de idade que foi encontrado nos fundos de uma loja de motos no bairro Cordeiros no último dia 2 de junho em Itajaí. Junto com a criança havia também sacolas com roupas e uma mochila com a certidão de nascimento e a carteira de vacinação. O caso foi atendido pela polícia militar e pelo conselho tutelar como abandono de incapaz. O menino foi acolhido e encaminhado a um abrigo. Mas depois da repercussão do caso, a mãe procurou a equipe de reportagem da RIC TV Record para contar a versão dela da história. A jovem, que tem 18 anos, explica que em nenhum momento abandonou o filho e revela que foi ela mesma quem ligou para a polícia militar. A mãe diz ainda que acompanhou todo o atendimento da PM e do conselho tutelar e só ficou tranquila quando viu que o menino ia ser encaminhado para um lugar seguro. Ou seja, ela simulou que tinha encontrado o menino na rua porque não sabia para onde ir com o filho naquela noite. A mãe da babá falou para a gente que não dava mais, botou a gente para fora e eu estava desesperada, comecei a chorar, saí de lá chorando, desesperada com as coisas dele, porque eu não sabia onde eu ia ficar com ele. No meu outro desespero, super e primeiro desesperado, ele chorando do meu lado, eu peguei para ir na esquina, peguei o celular da minha amiga, liguei, eu falei que a gente tinha achado uma criança abandonada. Quando a polícia chegou, eu com ele no colo, no colo, falei para eles que ele estava abandonado, que a gente tinha achado ele ali e tal, falei, 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 eles chamaram o conselho e antes do conselho chegar, eu fiquei o tempo todo com ele. A mãe explicou ainda que vive em Itajaí há cinco meses. O filho tinha ficado no Guarujá com a avó, mas há dois meses o menino foi trazido para cá, mesmo a mãe não tendo ainda um lugar para ficar com ele. A jovem é a garota de programa e mora no local onde trabalha, por isso a criança não poderia ficar nesse local com ela. Foi então que mãe e filho foram morar nesta casa, mostrada nessa outra reportagem. A mulher que acolheu a jovem revelou detalhes do que acontecia aqui e do comportamento da mãe. A jovem e o filho ficaram nesse local menos de um mês. Diante dessas revelações, a mãe se defende e diz que nunca maltratou o filho e que não é usuária de drogas. Como estão falando por aí, que eu maltratava ele, que eu maltrato ele, né, porque na verdade isso não é a realidade. Apesar de reconhecer que errou ao criar toda essa situação com uma criança tão pequena, a jovem diz que quer sim o filho de volta, só precisa de tempo para organizar a vida. Eu vou correr atrás, vou pegar uma casa e eu vou ficar com ele. Você quer o seu filho de volta? Lógico, não é que eu não dei o meu filho, entendeu?